ai ai eu não vou comer ai eu não vou comer vai sair do piquenique ai eu quero comer outra coisa eu quero comer sobremesa essa coisa eu não quero essa coisa eu não quero eu não quero mais não então ta bom você ganhou a sua sobremesa eba eu comi muito ganhei sobremesa mas antes eu tenho que lavar sua mãe vai julia come ai o mãe nem parece que tu ta aqui tu não ta falando nada tu ta deixando o tio falar ai julia isso não é papo pra agora vai come eu não quero ai julia não faz isso deixa eu botar logo um pano aqui debaixo porque se não ela ta né ela ta aqui ta hoje você vai comer a papinha eu não vou comer a sua sobremesa dela não vou comer a porcaria se não eu vou botar mais ainda e você vai comer muito não não quero não 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 é muito porcaria que porcaria o queijo vai comer você vai comer olha que cor bonita verde uma cor bonita eca verde é bonito que eu gosto de ervilha mas isso aqui ta parecendo nojento ai não 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 ta bom então compra eu não vou comer essa coisa vai comer assim ou não vai não vou hum hum não vou comer essa dó olha as meninas ganharam a sobremesa dela vai julia ta bom te discutir come ai eu não quero julia vai você quer ir pro cantinho daqui é cantinho aqui não tem cantinho tem sim a gente acabou de inventar que acabou de inventar não não com certeza se acabaram de inventar não deve ser tão ruim ah é então bora pra ele ah com certeza não é tão ruim então bora ai ta bom bora você vai ficar sem comer a sobremesa vai ficar aí nesse canto ai ai não quem tira o que diz mas vai ficar aí sim vai ficar aí meia hora só porque a gente ta no piquenique eu vou ter piedade com você julia as meninas comeram tudo e agora estão na sobremesa tu quer mostrar teu rosto não quer fazer suspense mas achei mocking iiii ha 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 tá bom aqui ó As personagens As personagens eu acho que a julia tá com muita água ai eu fui no banheiro Ah vamos ter aqui a anemia A anemia Ai ai Oi amiga Gente, eu vou ali conversar com Minha amiga, tá bom? A estrada tá livre Opa Vamos lá pegar a supremessa Mas como é que eu vou fazer? Todo mundo vai ver se eu sair daqui Sim Hum Já sei Eu vou ir pelos fundos Vou ir pelos fundos, vamos lá Gente Foi por ali, por um atalho da casa Ninguém vai vir Aqui Vou chegar na cozinha e pegar Minha sobremesa Muito bem, a sobremesa tá ali em cima Vamos Vamos lá Gente, eu tô dando pausa no vídeo Porque não pode aparecer coisa aqui no vídeo Vamos voltar Ai, tá difícil Vai embora Tá lá em cima Ai, ai Como eu vou subir? Nossa Quem deixou essa bolsa aqui? Que fácil Subi nela E vou Pegar a sobremesa daqui Ai Ai, consegui Ufa E tá aqui meu prêmio Eu vou comer tudo E depois eu volto Pra lá Quando eu faça a meia hora, né? Ai, ai Tava gostoso Vou voltar pro meu canto Só que não Ai Que desastre Que eu sou Ai, meu Deus Menina Vocês estão bem? Ai Sim Que bom Nossa, Ana Clara e Isabel Comiram tudo Nem sabe Gente Eu vou fazer mais uma dessas pra vocês Eu vou fazer mais uma dessas pra vocês